Amendoim Catingueira, rasteirinha Dois ovos dos mais pequenos Bate e bota no sereno e beba de manhãzinho E a receita que voltou E ele me ensinou Que maneiro melhorar Tome cuidado, faça assim Toma muito amendoim, você vai ver no que vai dar Pirão de urso, corredor Uma copa de boi de urinho Pra aumentar sua alegria Quando for com poucos dias Tu tá mesmo comendo E a receita que voltou E ele me ensinou Que maneiro melhorar Tome cuidado, faça assim Toma muito amendoim, você vai ver no que vai dar Pra subir uma ladeira Minha perra não subia Depois do meu remédio Subindo até emprego Olha aí minha energia E a receita que voltou Que ele me ensinou Que maneiro melhorar Tome cuidado, faça assim Toma muito amendoim, você vai ver no que vai dar Dois litros de amendoim, você vai ver no que vai dar Dois litros de amendoim, catingueira rasteirinha Dois ovos do mar pequeno Bata e bota no sereno E beba de manhãzinho E a receita que voltou Que ele me ensinou Que maneiro melhorar Tome cuidado, faça assim Coma muito amendoim, você vai ver no que vai dar Olha a receita que voltou Que ele me ensinou Que maneiro melhorar Tome cuidado, faça assim Coma muito amendoim, você vai ver no que vai dar Tome cuidado, faça assim Tem uma prima por nome de maricota Desde o tempo de frangota Que ela vive de negócio Quando tá com raiva diz Eu sou rica porque posso Ai, 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 eu sou rica porque posso Ai, 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 eu sou rica porque posso O maricota está tudo atrapalhado Como vai o seu negócio com a chegada do cruzado O meu negócio tá mole, só tô vendendo fiado Ai, 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 só tô vendendo fiado Ai, 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 só tô vendendo fiado Seu negócio era tão grande, de repente enfraqueceu Seu negócio tá mole, tá pior do que o meu Meu negócio só levanta se botar junto com o teu Ai, 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 se botar junto com o teu Ai, 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 se botar junto com o teu Já acabou-se aquele rolão de dinheiro Quem entrava tão ligeiro não dá nem pra acreditar Vamos juntar o negócio só pra ver o rolo entrar Ai, 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 só pra ver o rolo entrar Ai, 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 só pra ver o rolo entrar Seu negócio era tão grande, de repente enfraqueceu Seu negócio tá mole, tá pior do que o meu Meu negócio só levanta se botar junto com o teu Ai, 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 se botar junto com o teu Ai, 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 se botar junto com o teu Já acabou-se aquele rolão de dinheiro Quem entrava tão ligeiro não dá nem pra acreditar Vamos juntar o negócio só pra ver o rolo entrar Ai, 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 só pra ver o rolo entrar Ai, 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 só pra ver o rolo entrar Ai, 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 só pra ver eu vou entrar Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo Quem não conhece, quem tem que ter medo de zé Luzia Filho de Dona Maria, Neto de seu mãe, né Pedro Olha, o que tem que é um rapaz muito durão Mas encontrou com o valentão, agora diz que tá com medo Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo Olha, o que tem que ter medo em toda cidade Bandido sem fiedade, rouba e mata sem seguido Quando foi ontem, ele encontrou com o zé Vicente Cabra macho, boca quente, ia metendo no dedo Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo Quem tem que ter medo, quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo dos cabras passaram o dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo Olha o Quentenco, conhecido em toda cidade Bandido sem piedade, rouba e mata sem segredo Quando foi ontem ele encontrou com o Zé Vicente Cabra macho, boca quente, ia metendo no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo O Quentenco tem medo, busca pra passar no dedo O Quentenco tem medo, o Quentenco tem medo A Camelita, filha do seu giremia, me esperava todo dia debuçada na janela Pedindo a fotografia pra eu botar no álbum dela E eu botei sim, eu botei no álbum dela Ela pediu uma foto junto a uma fotonovela Que a foto que ela tem já tá ficando amarela Vou dar mais cinquenta fotos pra botar no álbum dela E eu botei sim, eu botei no álbum dela Eu botei sim, eu botei no álbum dela A Camelita mandou chamar a Gabiela pra trazer a sua magra que tira a fotonovela E a minha tia pediu que eu dê uma foto com ela E eu botei sim, eu botei no álbum dela 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 E eu botei sim, eu botei no álbum dela Eu botei sim, eu botei no álbum dela A camelita fina de seu giremia me esperava todo dia Debuçada na janela pedindo a fotografia Perguntar no álbum dela, eu botei sim Perguntei no álbum dela Ela pediu uma foto junto a uma fotonovela Que a foto que ela tem já tá ficando amarela Vou dar mais cinquenta fotos pra botar no álbum dela Eu botei sim, eu botei no álbum dela Eu botei sim, eu botei no álbum dela A camelita mandou chamar a graviela Pra trazer a sua magra de tirafotonovela E a minha tia perdeu toda uma foto com ela Eu botei sim, eu botei no álbum dela Eu botei sim, eu botei no alvo dela